Não esqueci de me apresentar, eu pedi-vos para vos apresentar e esqueci-me de me apresentar. Então, sou a Daniela, vou estar aqui convosco hoje neste webinar, eu já estou no AVE desde 2014 e trabalho com BLSQL desde então e a ideia deste webinar então seria aqui abordar os conceitos gerais, conceitos mais básicos, explicar alguns com mais detalhe, mostrar alguns exemplos simples, muito simples mesmo e avançarmos assim um bocadinho por aí. Em termos de conteúdos, em termos de conteúdos, então o que tinha pensado era isto, explorámos aqui os tipos de dados que existem, falar de focar mais aqui nos dados compostos e dados de referência, que são uma espécie de apontadores, depois de falar de cursores, tabelas temporárias, views, entrar na parte de modular coding e falar então aqui dos triggers, procedures, functions, como é que isto liga depois em packages e depois abordar então aqui alguns tópicos ligeiramente mais avançados, mas tudo de uma forma muito leve, também não temos muito tempo, de error handling, dynamic SQL e alguns packages que já vêm, aqui são fornecidos pela Oracle e focar no Telfat. Pronto, então aqui para explicar, vou começar muito básico, vocês já sabem mais ou menos o que é que é o PL-SQL, então é aqui uma procedural language que permite a abstenção da linguagem padrão SQL e acaba por permitir aqui alguma manipulação. A manipulação de dados seja incluída em programas e portanto isto vai ser compilado e permite aqui outra flexibilidade que não existe só com a parte do SQL e da manipulação de dados e vamos ver aqui um bocadinho como é que se comporta então da SQL. Entrando então aqui nos tipos de dados, o que é que temos em termos de tipos de dados? Temos os tipos de dados escalares, que são basicamente dados single values, ou seja, não têm aqui estruturas internas, armazenam um valor singular e temos como exemplos os numéricos, os chars, as datas e por aí, não vamos abordar isto porque obviamente vocês já têm algum background e isto é muito semelhante e facilmente conseguem pesquisar e encontrar, não há assim grande especificidade, obviamente só em termos de sintaxe, mas isto também é fácil de lá chegar. Depois temos os tipos de dados compostos, em que são, vamos fazer aqui uma análise, são espécies de arrays, ou seja, são como caixinhas que armazenam vários dados e têm várias formas de aceder. Vamos falar aqui de collections, records e perceber as especificidades e como é que se acede, como é que podemos trabalhar estes tipos de dados. Depois, tipos de dados de referência, que são apontadores para outros tipos de dados, isto pode estar a parecer confuso, mas já vos explicamos, e vamos focar aqui a nossa atenção nas variáveis do tipo cursor, que são diferentes dos cursores em si e mais à frente vou explicar. Depois também temos o tipo de dados, large object, que apontam para, como não me indica, large object, que estão armazenados em outro tipo de dados, nomeadamente texto, imagens, vídeos e por aí. Não vamos abordar aqui. Então, aqui explicando um bocadinho os tipos de dados compostos. O que é que temos aqui em termos do PLSQL? Collections e records. Pronto. Em que é que diferem? É que, basicamente, numa collection o que temos é uma coleção, um conjunto de dados e todos eles têm de ter o mesmo tipo de dados. E estes tipos de dados, então, aqui vão ser, podem ser escalares ou podem ser compostos também. E como é que nós acedemos a este tipo de, estes dados que estão internamente guardados nas collections pelo Linux? O record é um bocadinho diferente porque, basicamente, é como se fosse uma linha de uma tabela, pode ter vários tipos dentro da sua composição e a forma de aceder a cada um deles, a cada um destes campos, é pelo nome e não por um índex. Até aqui, tudo ok? Esteves familiar? Alguma questão? Pronto. Vou sumir. Está tudo ok? Sim, sim. Tudo ok. Pronto. Então, aqui, falando do primeiro, que aqui atrás, como eu estava a explicar, pronto, dentro das collections e vamos começar por aqui, temos vários tipos de arrays e várias formas de tratar estes conjuntos de dados. E vamos começar, então, por um associativo array e podem ouvir em documentação e noutros meios, a ser chamados como PLSQLTaber ou IndexByTable. E aqui, o que é que temos? À semelhança de uma tabela de base de dados comum, um array associativo armazena informação de tamanho variável e podemos aceder a estes elementos sem saber exatamente a posição dos mesmos. Ou seja, basicamente, o que temos aqui vai ser um par de valores. E o que é que temos de ter mais em conta aqui? É que, apesar de ser uma espécie de uma tabela, não vamos conseguir manipular dados nesta array como se fosse uma tabela. Ou seja, em statements de insert, update e delete não funcionam aqui e temos uma forma específica de aceder a estes dados. Vou-vos mostrar aqui um exemplo. Pronto, eu estou a usar aqui este LiveSQL. Isto não fica nada armazenado. Se vocês depois quiserem, eu posso dar-vos indicações e passar aqui como instalarem o IDEA do Oracle que tem um client free para fazer alguns testes e que ele tem algum esquema de default com um espaço que quiserem depois fazer. Como não íamos ter muito tempo e para não perder tempo aqui a executar este tipo de coisas, vai ser só estes statements no LiveSQL que eu vou executar para perceberem. Se depois tiverem alguma dúvida. O que eu estou a fazer aqui? Pronto, vocês já devem conhecer que têm alguma experiência. Quem não tem, eu explico. Isto é um bloco anónimo, isto está a ser exportado em runtime, não está compilado e simula como se nós estivéssemos aqui a fazer um programa. O que é que temos? Como é que nós definimos este associativo arrays? Definimos, é um tipo, ou seja, basicamente o que nós estamos a declarar é um tipo de variável novo e dizemos-lhe que vai ser uma tabela de números, de numéricos, indexados por um varchar, ou seja, aqui vai ser sempre como eu referi um par de valores. É como se tivesse uma tabela com duas colunas. A tabela é esta que, como eu disse, não ocupa espaço em disco. Ou seja, declaramos aqui o tipo e depois o que é que temos? Temos uma variável do tipo definido anteriormente. Aqui é uma variável que já vos vou mostrar a seguir o que é que estamos a fazer. Como é que nós adicionamos novos elementos? Basicamente o que temos de definir é, ok, eu quero ter este index e associar-lhe este valor e tem de ser sempre assim neste tipo de collection. Porquê? Porque como nós não temos um index por default, nós não temos um numérico, não há posições definidas, então o que temos de fazer é sempre a associação. Ou seja, aqui neste caso o exemplo era para guardarmos clientes da OBEI, pronto, isto foi tudo inventado. Temos então aqui um associativo array onde estamos a passar do cliente e queremos dizer que este cliente tem um número de colaboradores. Se nós quisermos alterar um valor, aqui o que temos de fazer é a mesma coisa. É referir, fazer referência ao valor que é a chave e alterar-lhe então. Para fazermos, para iterarmos sobre este tipo de arrays, o que é que fazemos? Temos uma variável. Isto depois pode ser feito de outras formas. Isto foi só assim um exemplo. O que é que eu fiz aqui? Tenho uma variável que vai ser igualada à primeira posição do nosso array e depois o que tenho é um ciclo while sobre esta variável, ou seja, ela tem um valor preenchido na primeira iteração até ser vazia, que vai ser depois de passar as posições que nós preenchemos. Ela vai retornar algo e vai-nos iterar sobre os nossos elementos. Vou fazer aqui o run. Pronto, o que temos é isto. O outro puto é este, em que estamos a passar, ele está a iterar pelas várias posições que temos no array e a passar quantos clientes, este número que estão aqui, que têm aqui. Pronto, como podem ver, não alteramos. Ele assumiu a alteração e é isto. Pronto. Eu tenho uma questão. Existe forma de saber quais é que são os valores que estão nesta collection? Tipo um select ou alguma forma de ter isto público, de forma a utilizar isso? Pode saber quantos têm. Não pode saber select porque não é uma tabela, ou seja, tens sempre de iterar. E pode saber o primeiro, o último. Ou seja, a seguir já vamos falar dos métodos, que são as formas de aceder a collections e ter limitações. Mas basicamente a questão aqui, e o que é diferente do que teres uma tabela, é a forma de iteração. Ou seja, se precisares de saber quanto é que têm num determinado momento, vais ter tempo de fazer um count, podes saber o número. Agora teres todos os dados, por exemplo, queres ter o index, só fazendo assim. E iterando. Ok. Ok. E isto, a collection é sempre só duas dimensões? É a chave e um valor? Sim. Uma associativa vai sim. Ok. Podes ter o indexante em numérico e o chart, por exemplo. Não varia muito. Agora, aqui, vou avançar. O que é que temos depois? Temos as nested tables. E que basicamente aqui o que temos é então também uma tabela um bocadinho diferente da restante, da anterior, porque aqui vamos ter um indexante que é numérico por defeito. Ou seja, as posições assumem, são posições consecutivas e começam na posição 1. O indexante, ao contrário do que anteriormente podíamos definir numérico ou char, aqui vai ser sempre numérico e já está definido a priori. Ou seja, nós sabemos exatamente as posições, conseguimos, não tem uma posição limite, porque nós podemos, eu já vou mostrar o exemplo, nós podemos aqui, como vem, fazer extensão às posições. Eu digo aqui, primeiro eu faço a criação da nested table e depois o que eu lhe digo é que, ok, esta nested table aqui vai ter 4 elementos. Se eu mais à frente preciso, identifico que preciso ou, por exemplo, imaginem que isto está num procedimento que eu faço um count e, consoante o resultado de um count ou qualquer coisa, um select ou uma tabela, eu preciso de criar uma nested table com esse número. O que faço é isso, é estender o que já declarei anteriormente. E depois atribuo as posições. Quando quero iterar aqui sobre esta nested table faço a mesma coisa, tenho aqui um ciclo for neste caso e o que faço é do 1 até o count, isto é, eu já explico mais à frente estes métodos, mas basicamente são formas de aceder que só funcionam nas collections e nos records. E basicamente o que eu tenho aqui é isto, é que estou a fazer um count e ele vai iterar dentre as posições todas desta nested table e vai mudar os valores que eu tenho associados a cada posição. A posição está a ser incrementada e vou ter um resultado. Aqui nós podemos fazer isto, nós podemos eliminar, como eu tenho aqui no graficozinho a experimentar, a explicar, desculpa, nós podemos apagar, ou seja, quando nós atribuímos os valores, ela começa a ter todas as posições. Por exemplo, vou aqui mostrar-vos, isto é mais fácil explicar. Neste caso, imaginem que nós não atribuímos aqui nenhum valor, porque o que estamos a fazer é isto, é atribuir um valor a uma posição específica desta nested table. Se nós não corremos, eu vou tirar aqui este delete. Apaguei já qualquer coisa. Apaguei aqui qualquer coisa, não interessa, mas ele dá aqui o que eu vos queria mostrar. É que, praticamente, esta posição existe. Apesar de nós não termos atribuído um valor, nós dizemos que esta nested table tem 4 elementos e, portanto, quando nós fazemos a iteração sobre esta nested table, a posição está lá, simplesmente não está preenchida. O que é que acontece? Quando nós queremos apagar um valor, não pode ser assim, não é simplesmente não atribuir-lhe. Se nós fizermos isto... Aqui já temos só 3 posições. Ou seja... Era o que estava aqui exemplificado graficamente, que ela começa com todos os elementos preenchidos, mas depois podemos apagar elementos e ficar com estas variações. E depois podemos voltar a preencher sequências apagadas? Sim, sim, sim. As posições estão lá. É exatamente como está no gráfico. Elas existem, só não têm valor. Inicialmente, elas vão ser... Se voltasses a iterar... Ou seja, se voltasses a iterar aqui... Elas iam estar lá. Por exemplo, nós podemos fazer aqui... Vamos dar este diumete. Para testar. Aliás, eu tenho aqui... Tenho aqui esta nota. Agora fiz este teste. Pronto. O que dá a isto? Nós aqui temos um count. Temos um count. E o que nós fizemos foi iterar sobre todas as posições. A partir daqui, tu agora já não vais poder chamar esta. Tens todas as outras, mas esta não existe. Quando tu fazes, é basicamente como se estivesse a fazer um select e ele dá-te um erro no data found. Porque é para tentar ir buscar o valor da posição 2. Nós estamos a iterar. Aqui, basicamente, o que tínhamos de fazer era fazer um if para ver qual era a posição que não estava vazia. E sempre que não tivesse, ele punha cá fora o valor. Caso contrário, vai dar ele. Porque é como se estivesse a fazer um select um valor que não está preenchido. Ok. Isto para as nested tables. Em relação a isto. Pronto, e era isto. Não temos um número definido a partir dos elementos. Ele é criado à medida das nossas necessidades e podem ser incrementados dinamicamente, se for necessário. Resumidamente, é uma collection que é densa no momento da criação e atribuição dos elementos, como vimos, em que as posições estão preenchidas e depois, ao longo do tempo, pode tornar-se dispersa. Podemos eliminar elementos ao longo da utilização. Tem que eu soltei aqui. Depois, o que é que nós temos em última instância das collections? Portanto, os barraios, que são, aqui é uma sigla para Variable Size Arrays. O que é que isto significa? Como o nome indica, o número de elementos é variável e tem zero elementos quando está vazio. A partir do momento que ele é construído e que começamos a preencher os valores, ele tem um limite mínimo de um elemento. E que é extensível o limite superior. E, basicamente, a forma de incrementar é muito semelhante ao que tínhamos visto anteriormente, em que o que fazemos é incrementar em posições. Em termos gráficos, vai funcionar assim. Ou seja, aqui elas podem ter um valor nulo. O que não podemos fazer é apagar e eliminar posições. Se nós tentarmos apagar uma posição, aqui, por exemplo, esta que funcionava nas nested tables, nos barraios não vai funcionar porque não permite. Ou seja, se nós estivermos a preencher e não preenchermos esta posição, não vai dar um erro. Ou seja, vai dar um erro aqui na interação porque vamos estar à procura de um valor que não existe. Mas, em termos de execução, não vai dar erro nenhum. Se tivermos isto, vai dar erro. Não permite eliminar. Não permite eliminar valores. Ou seja, esta é uma collection que não prevê elementos dispersos. Em termos de exemplo, é um bocadinho igual. Aqui deixamos só mostrar-vos um exemplo. É muito semelhante ao que tínhamos. Podemos simular o erro. É muito semelhante ao que tínhamos para o outro caso. Eu vou colocar isto e isto vai dar aqui. Então, um erro. E o erro que dá vai ser, vai ser assim. Aqui funciona. Isto não está aqui. Isto devia estar aqui. Perdão, é estranho. Não é muito indicativo do que está a acontecer. Mas, basicamente, não podemos eliminar posições de barreiros. Em termos de criação, é muito idêntico. Criamos aqui com esta sintaxe. Barrei. Estamos a definir a partida. Aqui a diferença é esta. É que, nos outros casos, nós não definíamos os limites. E aqui temos de definir o limite. Ou seja, pode ser extensível. Podemos aumentar este valor. Mas nós estamos a definir aqui o valor máximo. Que é de 10. Não pode ter mais de 10. Começamos com 4. O que eu estou aqui a dizer é ok. O meu barrei pode ter no máximo 10. Mas eu vou incrementar em 4. Para já só preciso de ocupar 4 posições. E é o que fazemos aqui. Podemos aumentar no máximo até 10. Se quisermos aumentar mais que isto. Já não está coerente com a definição. E, portanto, não vai funcionar. Até aqui. Tudo ok? Sim. Eu só tinha uma questão que é. Na parte prática, quando é que isto é possível ser usado? Ou em que exemplos é que isto pode ser usado? Aqui estamos a ver, assim, coisas muito básicas. Mas não consigo identificar onde é que iria usar isto. Este tipo de data types compostos. Às vezes precisas de manipular dados. Que lá está. Não tens vindo de cursores. São coisas que tu precisas de armazenar e tirar de forma. Só naquele momento. Que não são tão estáticos. Não te consigo dar, assim, um exemplo específico. Mas, às vezes, é necessário em termos de dados que tu não tens a certeza como é que os vais armazenar. Não vais criar uma tabela porque não sabes exatamente se não precisas daquela tabela depois no futuro e noutros procedimentos. E, naquele momento, precisas tratar os dados como se fossem uma tabela para iterar sobre eles. Imagina, tu queres iterar e, consoante o valor que tenhas dentro de cada lado armazenado, tu queres fazer uma determinada ação. E dá jeito de ter. Agora, em específico, posso depois me passar, podemos passar aqui para esta parte. E isto é algo que, obviamente, terá de ser analisado consoante a situação. A vantagem disto é que funcionam, imagina, como tabelas que não ocupam espaço em disco. Pode ser melhor em termos de performance se tu não quiseres estar a manipular dados e tentar a criar tabelas no momento. Pode ser mais rápido em termos de performance e é por aí. Mas, obviamente, diria que isto não funciona para grandes volumes de dados. São coisas pequenas, coisas que precisas fazer avaliações, manipular e que não queres estar a perder tempo em criação de tabelas que depois não vais usar. Isto funciona como tabelas, mas de uma forma mais volátil. Ok. Obrigado. Portanto, em termos de o que é que nós podemos, como é que nós podemos aceder aqui a estas, o que eu estava a falar antes, eram as collections methods que estão associadas então às collections, são formas de aceder a estas coleções com funções que já existem. Ou seja, temos aqui o exist que é para ver se temos um determinado elemento, a posição do elemento e que nos vai devolver true ou false consoante existe ou não. O count, que é um contador de elementos. O limit, que nos diz o número máximo. First e last para nos dar a primeira e última posição. Se não for numérico, dá-nos aqui a questão do número mais extenso, ou do index mais extenso e do menos extenso. Prior e next. O anterior e o seguinte. Extend, como já vimos, significa aqui para estender os elementos, o número de elementos. Podemos fazer um extend simples e que só incremente um elemento daquela coleção. Podemos definir com um parâmetro de entrada quantas as posições queremos incrementar. Ou então fazer cópias, em que dizemos que este é o número de cópias do elemento e que queremos fazer. O trim, que faz a eliminação do elemento do final da coleção. O trim com o parâmetro de entrada que diz quantos elementos do fim da coleção queremos apagar. e os delitos também, como já vimos. Vou mostrar-vos aqui alguns exemplos. A questão é isto. 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 Temos aqui. Aqui o que é que estamos a fazer? Estamos a verificar se esta posição existe, ou seja, para não dar erros, como nós tínhamos visto anteriormente, se tentámos aceder a um elemento que não existe, ele dá erro e, portanto, se quisermos fazer esta realização, em termos depois do executável não falhar, fazemos isto. Fazemos esta posição, sim, existe. Imagina que queremos fazer só determinada ação se houver cinco registros naquela array. Neste caso, fazendo esta validação. Depois, aqui o extend também já vimos. Aqui temos o extend de quatro posições. O que é que temos aqui mais? Os limites. Como tínhamos visto, podemos ver o limite. Então, podemos, para fazer aqui a iteração, estamos em permanece a disable. Portanto, não há um limite. Eu já vou mostrar aqui esta tabela do zoom para perceberem mais ou menos as diferenças de forma sintetizada. E o que fazemos é isto. Ele não dá erro. Se executarmos este método, o que nos dá é que está nulo. Ele está nulo porque não tem limite em permanece a disable e não há limite. Aqui, depois, o first e o last. Neste caso, o que temos é um array, que já tínhamos feito anteriormente. E o que lhe estamos a pedir é para nos dar a primeira e última posição. Pronto, isto é só para perceberem aqui as posições que temos. Esta é outra forma de fazermos aqui esta criação. E o que pedimos é os elementos consoante a seguir ao 2 e antes do 2. E alivarmos aqui este numérico. O delete também já vimos. Serve para eliminar posições dos elementos. E o trim que vai eliminar, então, aqui. O que fiz aqui? Eu depois passo-vos estes exemplos. Mas pronto, não tem nada de espetacular. Pronto, em termos de comparação. Então, o que é que temos? Temos estas três collections, como falámos. O que é que temos aí em termos de associativa array? E nessa table é que não são limitadas. Enquanto que o array sabemos que temos de limitar aqui o espaço que ele vai ter. Os termos subscript type, que também aqui no associativo array é um string, um inteiro. E aqui tem a ver, então, com a questão do index. As nested tables estão sempre associadas com posições numéricas. Se são coleções dispersas ou não. Também vimos aqui que um array vai ser sempre dense. Não vamos conseguir eliminar posições intercalares do array, enquanto que nas outras coleções podemos fazê-lo. No associativo array podemos ter, à partida, uma coleção dispersa. Na nested table podemos eliminar, mas quando fazemos a iteração sobre ela, o que temos é que as posições existem, que também é um valor que não preenchei. Deixei aqui algumas notas e depois passo-vos este conteúdo. Falando aqui um bocadinho de um recorde. Um recorde, então, é aqui, basicamente, uma forma útil de nós termos uma determinada linha de uma tabela. E isto pode ser diretamente, como eu tenho aqui, neste caso, um apontador para uma linha de uma determinada tabela que nós temos. Ou podemos ser nós a criar. E isto pode ser útil, por exemplo, vocês querem inserir numa tabela, mas não querem ter a especificação. Isto aqui, quando nós temos a questão da país e etc., não queremos dar acesso às definições originais da tabela. E queremos fazer um insert, podem fazer isto, definir um recorde, em que, obviamente, a composição do recorde tem de ser semelhante onde vocês vão fazer o insert, mas podem preencher desta forma e fazer o insert com este recorde na tabela. E estas são aqui as formas que podemos fazer. Um recorde pode ter não só estes tipos de dados simples, como também pode ser um recorde lá dentro. Aqui, neste caso, o que nós fizemos foi, eu quero ter especificamente o tipo associado à tabela, aqui já assumindo que temos acesso aos dados. E o que declarei é que este cliente, esta identificação do cliente, vai ter exatamente o tipo da tabela, da coluna da tabela que corresponde ao cliente. Isto aqui, depois, em termos de sintaxe, é simples, aqui se nós quisermos definir exatamente que este recorde vai ser igual a uma linha da tabela, é fazer aqui a percentagem row type e estamos a criar, então, uma variável do tipo record. Se, por outro lado, nós queremos criar um recorde composto por nós e queremos que uma coluna deste recorde tenha o valor de uma tabela, o que fazemos é este type. E, então, esta variável vai ter aqui este tipo de dados. Sim. A forma de aceder aqui é muito semelhante. Eu criei aqui uma tabela simples com os dados. Com os dados. Esta é a parte, eu vou retirar aqui isto. Esta parte pode sair. E, pronto, outra vez, em termos do que é que eu fiz aqui, criei um tipo, que será um recorde. Depois, o que eu faço é declarar uma variável deste tipo. Neste caso, era um colaborador, em que eu queria preencher aqui os dados. O que é que eu fiz? Depois, isto está repetido, que estava relativo ao outro, por exemplo. Atribuímos os valores. E ficamos, então, aqui com o recorde. Se nós agora quiséssemos inserir nesta tabela, mas estava a fazer um insert into, se o correspondesse exatamente, ou seja, depois aqui o insert tem de ter todos os valores que nós precisamos para fazer o insert. Se, por acaso, a tabela tem alguma coluna not null e temos de preencher aqui também a order. Mas podemos fazer isto para criar aqui um nível de absturação. Criar um recorde, preencher, etc. Tem muitas outras utilidades. Esta é só uma que estou aqui a mostrar. Depois. Aqui, então, falando já, o que tivemos, eu, aqui, tivemos aqui a falar de composite data types e passamos agora para referências. Já não estamos aqui em tipos de dados compostos, estamos em tipos de dados de referência, ou seja, são apontadores. E não estão a armazenar valores, estão a apontar para valores que estão em tabelas, por exemplo. E como é que vocês podem aqui ver que temos cursor variables, basicamente é isto que indica que são variáveis do tipo cursor. E como nós, para definirmos estas variáveis, vamos usar a sintaxe de ref cursor, que é o que temos definido aqui na Oracle. Então, vão ver este, em documentação e em exemplos e etc. tutoriais, a referência a este cursor variables com have cursors. Que é a sintaxe, então é assim que se define. O que é que nós temos aqui para cursor variables? Eles, basicamente, fazem referência a uma current row num resultado, uma query. Ou seja, basicamente o que temos é que quando nós temos cursores, já vamos falar mais à frente, em que são apontadores para uma query, está associada determinadas condições a determinada query. E aqui não, aqui o que nós fazemos é apontar um cursor que depois pode ser alterado ao longo dos nossos programas. Temos dois tipos, temos um strong ref cursor e um weak ref cursor. Qual é a diferença? É que o strong é mais restritivo, mas por um lado é uma forma mais fácil de controlar em termos de código. E que permite aqui ter uma margem de erro mais baixa. Porque, basicamente, o que estamos a dizer, apesar de não estarmos a associar este cursor a uma query, em específico estamos a dizer que, independentemente de quais sejam as cláusulas, as condições daquela query, nós vamos querer retornar a determinada linha de tabela. No entanto, podemos ter um weak, strong ref cursor, e o que acontece é que é menos restritivo, não estamos a definir um tipo de retorno. No entanto, isto pode causar problemas quando fazemos invocações, sei lá, usar o mesmo cursor para fazer uma query a tabelas diferentes. Isto depois, em termos de debugging, pode complicar. Podemos perder aqui um bocado o tracking do que está acontecendo no código, e que não é muito recomendado. Portanto, a ideia aqui é perceber o que é que faz sentido ou não. Se não houver outra forma, se tiver mesmo de ser, ok, usar, porque existe essa possibilidade. Mas a ideia será sempre associar a uma, pelo menos, a um retorno. Pronto, aqui voltamos a criar um tipo, que será um ref cursor, e que retorna a nossa tabela, uma linha da nossa tabela. Declaramos uma variável que vai ser deste tipo, que nós queríamos. E, basicamente, aqui o que vamos fazer é também criar uma variável do tipo da linha da tabela, que é para retornar a iteração que fizemos sobre este cursor. Em termos de sintaxe, o que é que temos de fazer? Isto é transversal aos cursores. Isto depois pode ser feito de outras formas, mas, normalmente, em termos de best practices, isto é recomendável. Ver se o cursor não está aberto, se por acaso não foi aberto noutro contexto. Aqui, obviamente, estamos num contexto limitado, num exemplo que não tem mais código, não tem mais lógica, mas se tiver a estabilização, como vai sempre fazer. Se não está aberto, abrir. E qual é a diferença? É que, nos outros cursores, que são os cursores explícitos, que vamos falar à frente, estes cursores já têm uma query associada, ou seja, são apontadores, para um set de dados que nós, à partida, já definimos, à partida, já condicionamos, e, quando fazemos o Open, já estamos a assumir que aquela é a query. Neste caso, é versátil e podemos adaptar, consumando toda a nossa necessidade dentro do código. Neste caso, aqui, o que eu fazia era um select a todos os colaboradores do Open, e depois vamos iterar sobre o cursor. Ou seja, basicamente, quando fazemos isto, o Open é dizer, ok, dá-me os dados todos. Agora, o que é que eu vou fazer com estes dados? Aqui estamos a carregá-los, e aqui estamos a iterar sobre eles. Com um outro cursor, fazemos um loop, estamos a iterar, fazemos o fetch para dentro da variável do tipo de retorno do cursor. Isto tem de ser coerente, ou seja, esta variável tem de ser do tipo de retorno, neste caso, em específico. Se não tivesse, isto depois era definido como nós, à medida das nossas necessidades. Fazer o exit, quando já não existir, e depois acabei por mostrar na consola. Aqui estávamos a fazer um pequeno exercício, que era para perceber em que cliente é que o colaborador estava integrado. Estávamos só a iterar sobre o nome e o cliente. E era isto. À medida que, imaginem que agora tínhamos, por acaso, aqui alguma lógica associada, e precisávamos deste cursor, que ia retornar uma linha desta tabela, mas queríamos uma coisa diferente. Eu aqui não coloquei nenhuma lógica, mas imaginem que tínhamos que, ok, se este cliente, se este colaborador tiver alocado o cliente, e o plano, então, ouvemos o salário. E o que queríamos fazer era, outra vez, abrir aqui e ver os salários dos colaboradores todos. Vou dar um exemplo aqui, em termos de lógica. Para explicar o quê? Que o mesmo cursor, ou seja, o mesmo tipo de dados de referência, que vai, de certa forma, apontar para dados que já temos numa tabela, pode funcionar em vários contextos e não precisamos de criar um novo cursor. Ele é versátil e pode adaptar-se. E é isto. Aqui é uma questão de regras. Estas variáveis do tipo cursor não podem ser definidas na especificação do Packers. Mais à frente, para quem não tem aqui um contexto, quase todos têm, mas para a Tsenia, por exemplo, não sei se têm aqui noção disto. Depois, obviamente, vai ter limitações no uso, não vai estar definido em todo o Packers, vai ter de ser definido só no Body. Portanto, não é público e não é suposto fazer uma utilização exagerada. Não podemos usar operadores de comparação para testar aqui estas variáveis. Ou seja, não são variáveis como outra qualquer. têm um comportamento específico. É preciso pensar que são mais mesmo como cursores e não tanto como variáveis, apesar de terem este nome de cursor variable. Não podem ser assinados valores nulo. E depois também, aqui, isto fica assim um bocadinho no limbo, não são nem uma tabela, nem são variáveis, portanto, não podemos usar create tables ou views associados aqui. A diferença, então, aqui nos explicit cursors, é que exatamente temos uma query associada ao cursor. Quando abrimos, definimos e definimos logo que aquele cursor vai apontar para um determinado set de dados. E esse set é definido pela query que, feitos a esta definição a priori, quando iteramos sobre o cursor, ao contrário do que tínhamos da variável cursor, em que definimos no momento de usar, neste caso não, neste caso fica definido. E quando fazemos o fetch, quando estamos a iterar sobre os dados que colecionámos neste cursor, eles já foram definidos e já foram especificados antes. O que é que podemos usar aqui em termos de atributos? E não são métodos, são atributos no cursor. E já tínhamos anos que eu tinha mostrado que também funcionam nas cursor variables, não tenho aqui o exemplo. Mas foi o que fizemos para piterar este isopen, verifica se está open e devolve-nos true ou false, consoante o estado do cursor. Depois o found é quando ele já não existe, quando já não temos, quando existe, e do not found, quando já não existe. O wrong count é para saber quantas linhas existem neste cursor. basicamente é fazer um count ou select que fizemos e quantas linhas tem. Por aqui. Em termos de cursor, vai ser um bocadinho muito idêntico ao que já vimos, com a diferença que, obviamente, a definição é feita a priori e, portanto, não dá para manipular. Quando fazemos, definimos aqui qual vai ser o set de dados que vai estar a apontar este cursor e quando fazemos o open e o fat, já não estamos aqui a fazer invocação a nenhuma query. Nem é possível. A gente está sem fazer liste e dar erro porque a query está associada ao cursor. E a diferença é esta. Declaramos o cursor assim e não como no outro caso em que tínhamos. Temos isto aqui para perceberem as diferenças. No outro caso, temos. Temos aqui toda esta sintaxe para declarar e, no caso do cursor, o que fazemos é só isto. E depois chamar exatamente da mesma forma e, portanto, não estamos a declarar uma variável, mas sim um cursor. E a sintaxe é ligeiramente diferente. Tabelas temporárias. Basicamente é isto. São tabelas que armazenam os dados temporariamente por sessão. Isto pode ser interessante quando estamos a tratar dados que, obviamente, só existem naquela transaction e precisamos deles naquele momento. Por exemplo, até carregamento de fecheiros às vezes é útil. Queremos carregar um fecheiro, carregamos por uma tabela temporária, tratamos o que temos a tratar naquela sessão, ou seja, dentro do processo de carregamento e manipulamos a partir daí. Não vamos precisar ter aqueles dados armazenados, porque imaginem que vão para tabelas de destino diferentes, com lógicas diferentes, mas precisamos de os ter de forma a manipular facilmente. E, portanto, estas tabelas podem ser úteis por isto, podem ser úteis em processos. Lá está que podemos precisar dos dados para depois aplicar noutro contexto dentro daquela sessão. e, no fim, não precisamos estar preocupados em apagar os dados, porque eles só estão armazenados durante aquela sessão. Se a sessão é terminada, os dados são apagados. A tabela temporária fica criada, ou seja, não necessitamos de estar a fazer a criação, ela está lá, só que os dados é que são temporários. E acho que é isto. Portanto, aqui em termos de sintaxe, o que é que temos? Podemos fazer... Desculpa, deixa eu ver se tinha aqui um exemplo. Um exemplo... Pronto. Pronto. Pronto, basicamente o que fazemos é um Create Table com esta particularidade do Temporary Table. E o que é que temos aqui em termos de definição? Podemos ter esta cláusula On Commit Elite House e que aqui é a diferença entre sessão e transação. e aqui pode ser só uma transação. Isto depois mexe aqui com o funcionamento, não vamos entrar para se explicar mais à frente. Dura durante a transação e não a sessão. E é aqui que fazemos. Se depois... Aqui... Aqui temos... Session Private. Então, o que vamos ter é durante... Durante a transação e a sessão temos outra vez aqui e depois a forma de aceder é diferente. Fazemos o Commit e ainda temos os dados acessíveis. Quando esta sessão terminar eles já não vão estar cá. Ao contrário do que acontece aqui que quando fazemos o Commit os dados já são eliminados. Quando Commit Delete é o Comit Preserve. É a diferença entre transação e sessão. Acho que é isto neste caso. Views. Basicamente as views são queries virtuais, ou seja, não são armazenadas. Elas são-nos mostradas como se fossem uma tabela. Nós podemos fazer selects. Não podemos fazer inserts nem deletes nem updates. Aliás, podemos de uma forma específica mas no geral não é essa a ideia. a ideia é visualizar dados. É isso mesmo. É uma forma de manipular dados que existem em tabelas de uma forma que nos seja favorável. Por exemplo, às vezes temos tabelas muito extensas com dados que não queremos que sejam visíveis, com dados que não queremos que sejam acessíveis mas queremos mostrar por algum motivo alguns dos dados. E o que fazemos é isto? É queries que no fundo em vez de estarem as queries específicas às tabelas vão ser uma view. Um exemplo muito simples. A sintaxe é esta. Create view. E o que fazemos é exatamente um select simples. E o que estamos a fazer é isto? É manipular os dados que temos na tabela. Imaginem que esta tabela tinha aqui 50 colunas. nós não queremos mostrar todos. Só queríamos mostrar em determinados campos e queríamos filtrar. Eu não coloquei aqui nenhuma cláusula mas podíamos filtrar com determinada condição. Quando fazemos um select à view o que nos vai acontecer é que vai aparecer exatamente como uma tabela. Não sei se isto vai funcionar. Pronto. É exatamente como se estivéssemos a fazer e pudermos fazer aqui outra vez toda a condição à cláusula etc. como se fosse uma tabela porque já foi criada e é isto. É uma espécie de tabela virtual. E depois aqui é espoderar um bocadinho a utilização destas views. Paulo? Não, não. Eu queria só acrescentar que as views no meu caso mais específico são um bocado mais poderosas que isto porque podem juntar diversas tabelas através dos joins numa tabela só e ser aí o proveito da view em vez de estar a fazer joins que são recorrentes ter uma view ter uma view sim. Sim, basicamente é isso é uma simulação de uma tabela que não vai ocupar o espaço físico de uma tabela portanto não faz sentido estar a criar uma tabela com os dados manipulados da forma que queremos como para todos e fazer joins etc. E já ficam e apresentamos os dados como queremos e depois é só manipular com uma tabela fazer um select a esterisco pronto e já está tudo organizado e bonitinho obviamente depois as utilizações aqui estamos está tudo muito básico são mais complexas quanto a utilização que dizemos pronto era isto que basicamente é aqui uma segurança de tabelas porque podemos fazer select e tudo e ver os dados da forma que entendemos sem estar a correr o risco de mexer nas tabelas originais podemos esconder a complexidade de dados como o Paulo estava aqui a referir em que tem montes de tabelas unidas com determinadas condições e depois no fundo se tivermos uma view traduz no limite de um select a esterisco from e temos tudo organizado não estamos aqui a mostrar toda a complexidade que existe por trás simplifica para os utilizadores por isto mesmo os statements de acesso e apresenta os dados pode apresentar os dados da forma como da perspectiva que nós entendermos e quisermos e é um bocadinho isto era isolar como eu preferia isolar as aplicações nas tabelas de definição base e pronto é por aí o guardar as queries complexas também como o Paulo referia que não estás sempre a fazer as mesmas queries são queries extensas e que não faz sentido se vemos que é algo importante podemos criar uma view com essas queries associadas pronto então aqui em termos da parte modular como é que nós construímos um programa no PLSKL tem várias partes módulos e obviamente cada parte tem aqui uma função específica o que é que nós temos a fazer são blocos anónimos ou seja não são aqueles declares begin-ends não estão armazenados na base de dados e não podem ser ou seja no PLSKL não podem ser reutilizados e chamados novamente e os Program Units podem e é esta a vantagem nós identificamos algo que precisamos de executar recorrentemente precisamos de armazenar a lógica etc e o que fazemos é isto são os Program Units em que é que consistem triggers procedures e functions como é que estão organizadas têm um header têm depois uma parte da declaração que é o spec o body onde depois temos aqui a parte da decomposição e de toda a lógica associada não só a declaração de como é que se vão comportar os parâmetros e etc e depois temos ainda um bloco de Exemption Handling que é para isto mesmo é para tratar as exceções e que já vamos ver mais à frente como é que funciona então triggers já toda a gente aqui falou falamos um bocadinho sobre triggers algumas pessoas estavam falando na experiência que tinham tido que usavam muito e o que é isto do trigger é basicamente alguma é uma humanidade de programas de PLSQL que está armazenada da base de dados e o que faz é executa a lógica que nós temos lá configurada consoante determinada ação sempre que ocorre um evento isto normalmente associado a tabelas sempre que ocorre um evento faz disparar e aqui o termo é disparar qualquer coisa que nós configuramos por exemplo eu tenho aqui o que podemos esta é a sintaxe e como é que nós definimos isto definimos o momento ou seja eu tenho um trigger event que é basicamente um delete um update um insert depois temos também aqui a nível de VDLs um create um alter ou drop sempre associado a uma tabela depois temos então os triggers de sistema que é quando acontece qualquer coisa no sistema com que estamos a lidar fazemos determinada coisa podemos temos uma condição de enable a disable para não termos por exemplo de fazer um drop ou trigger basicamente se quisermos fazer o disable daquele trigger que podemos colocar aqui quando acontece determinada coisa e a vantagem disto é isto mesmo é nós termos controles por exemplo nas tabelas se quisermos ter logs também cada vez que se faz um insert eu quero registrar quem fez aquele insert ou a que horas foi feita etc ou quero garantir que quando é inserido naquela tabela é feito uma cópia para outra tabela há toda uma complexidade obviamente que os exemplos cavadores são muito básicos mas só pensando um bocadinho podemos ter aqui em utilizações e vantagens dos triggers não sei Paulo se queres falar aqui um bocadinho da tua experiência se não trabalhas muito com isto trabalhamos só com a questão dos locos por causa de produção saber quem é que mexe nas tabelas técnicas mas é pouco também muito pouco não sei se mais alguém tem aqui exemplos engraçados para partilhar vamos avançar eu tenho aqui é assim aqui era o que eu estava aqui a referir como é que nós usamos os triggers como é que podemos usar em utilizações mas basicamente o que podemos é então ser uma forma de garantir determinadas regras de negócio que não podem ser implementadas com simples constraints a nível de uma tabela quero garantir que estes valores não são preenchidos ok mas isto pode ser uma combinação com alguma lógica complexa que não pode ser garantida com estas constraints que aplicamos só a nível de colunas de tabela e portanto temos aqui os triggers para poder permitir que permitem acrescentar alguma complexidade nestas validações depois também por exemplo se queremos fazer aqui isto é interessante também é um exercício interessante de ver queremos gerar valores de determinada tabela por exemplo quando se insere nesta coluna eu quero preencher a outra coluna com uma lógica qualquer que eu tenho definida a nível de regra de negócio e isso pode ser feito no trigger faço um trigger de before ou after insert e calculo e quando faço já fica automaticamente depois como o Paulo aqui referia fazer colecionar aqui dados estatísticos de acesso às tabelas quem é que fez quem é que acedeu à tabela quem é que inseriu os dados quem é que não inseriu e prevenir transações inválidas nas tabelas porque lá está podemos ter aqui vários momentos de alteração à tabela e podemos fazer um trigger de before por exemplo um trigger de before insert isto vai garantir que por exemplo se eu tentar inserir e não cumprir a lógica que eu tenho definida no trigger não vou conseguir inserir os dados e isto previne-nos aqui alguns erros as validações não são só feitas depois são feitas antes e por aí podemos fazer também depois de apagar se por exemplo eu tenho de sabelas que sei que estão associadas se alguém tentar apagar determinados dados numa tabela eu tenho de apagar na outra isto pode ser feito nos triggers depois temos aqui algumas especificidades algumas regras da manipulação não podemos tentar fazer delete na lógica do trigger na tabela que está a ser que está a ser alvo do trigger temos aqui algumas limitações mas pronto isto depois são questões mais complexas que não temos tempo de ver hoje sobre trigger eu tenho uma experiência legal com triggers por exemplo eu citei no começo do nosso webinar que trabalhava para uma empresa que funcionava dentro do ERP então a gente tinha um processo de importação lá de materiais e por exemplo nós tínhamos 26 steps seriam 26 colunas que eram preenchidas no front-end quando estava chegando o material e aí por exemplo lá no documento lá tu tinha o número da invoice aí o usuário digitava o número da invoice dentro desse ERP dentro desse front-end e a nossa trigger ela ela completava o resto das colunas então adiantava um tempo aí era todo um trabalho né tipo junto com JavaScript PLSQL e o próprio sistema em si era um pouco complexo mas você vê a facilidade ali de um usuário colocando uma informação e tudo sendo preenchido então isso era bem bacana Olha, obrigada acho que sim é outra outra questão que lá está vou expuscar aqui com um modelo mais complexo talvez sempre só a nível da gestão de base de dados e não num modelo integrado mas obviamente aí ajuda imenso não é? Ficas logo com os atos preenchidos e é uma boa utilização para os triggers obrigada se mais alguém quiser partilhar alguma coisa falar um bocadinho terão a vontade pronto então aqui em termos de procedures o que temos então será um módulo que vai que vai executar várias ações como é que isto e não retorna valores ou seja basicamente é um agrupador de ações normalmente é um contexto e se nós temos aqui várias aplicações ou o que seja dentro do mesmo esquema eu estou aqui desculpa estava a passar para a parte dos packages o procedure então é funciona exatamente o que queremos fazer é uma determinada ação vamos ter a lógica lá dentro e ao contrário das funções temos aqui funções e procedures que estarão dentro de packages que era o que tínhamos visto anteriormente ou não podemos ter store procedures e store functions que basicamente estão na base de dados e podem ser chamadas ou across toda a base de dados neste caso o procedimento o que temos é assim a sintaxe é esta fazemos um create or replace procedure isto é sempre bom ter porque quando executamos novamente se tivermos só o create não tivermos o replace vai dar um erro dizem que o procedimento já existe e assim podemos compilar as vezes que quisermos que não vai dar erro temos então aqui o ed onde definimos o nome do procedimento e os parâmetros aqui pode ser ease ou ease vocês podem ver depois noutros contextos com ease e não há problema a sintaxe funciona das duas maneiras aqui temos a parte da especificação onde tipicamente definimos variáveis e por aí cursores etc e depois o begin que será então o corpo do procedimento onde tipicamente temos temos a lógica aqui por exemplo estou a fazer uma coisa simples mesmo para mostrar e é isto e depois temos também a questão que falávamos anteriormente que será a parte de exceções e os endlers das exceções que vamos ver mais à frente as funções funcionam da mesma maneira aqui temos um function ao contrário dos procedimentos temos de ter sempre um retorno os procedimentos não têm retorno as funções têm retorno e têm de estar sempre especificados pode não dar erro a compilar mas quando vão tentar executar esta fazer a evocação desta função vai dar erro porque não tem o volume do return depois em termos de aspecto serão o mesmo temos aqui o create a replace a lista de parâmetros uma especificação um corpo e depois a parte das exceções não está aqui porque ainda não falamos é por aí a passagem de parâmetros o que é que temos temos os parâmetros formais ou seja são os parâmetros que nós definimos na especificação vão ter um nome mas não têm um valor associado depois nós atribuímos quando fazemos a chamada do procedimento ou da função e é aqui que diferem pronto isto são os formal parameters e aqui são os actual parameters que são então os valores que nós lhe estamos a passar eu deixo aqui esta nota porque imaginem que vocês têm um procedimento ou uma fação que tem 50 parâmetros e não são todos obrigatórios se vocês quiserem fazer a chamada e preencher só 2 ou 3 podem fazer o nome da função ou do procedimento e depois colocar o nome do parâmetro do fórmula do parâmetro este símbolo igual com o símbolo de maior e o valor para não terem de estar a preencher porque se não tenham de estar por exemplo imagina que têm 50 tenham de estar a pôr nulo depois o valor depois os outros que não querem preencher e tinham de garantir a ordem concreta assim neste caso facilita porque se tivermos 50 parâmetros de entrada ou saída ou whatever preenchemos só os que queremos sendo que assumindo que não são todos obrigatórios em termos de tipos podemos ter parâmetros de in de out ou de in out qual é aqui a diferença é que quando temos um parâmetro definido do tipo in passamos um valor obviamente de input para dentro do procedimento ou da função e ele não pode ser alterado lá dentro quando passamos o out é exatamente ao contrário atribuímos lá dentro e quando o enter não tem valor obviamente se tentamos aceder aquele parâmetro ele não tem valor que é um parâmetro de out e não o conseguimos quando o preenchemos terá sempre de ser com uma variável vazia in out é isto pode ser manipulado dentro recebemos podemos alterá-lo e depois devolver imaginem que estão a fazer uma evocação no procedimento querem passar um valor que vai ser transformado dentro do procedimento passando com esta sintaxe in out aqui onde tem in new out é só colocar os dois juntos e o que faz é isto é que passamos um determinado valor para dentro do procedimento ou da função lá dentro ele vai para me demitir ser manipulado e depois não precisamos de fazer nada não precisamos de fazer um retorno porque quando tentarmos aceder no local da invocação ele já vem preenchido com o valor que foi alterado dentro do procedimento isto por exemplo imaginem que tem uma função querem ter um retorno mas querem alterar outro parâmetro que tem um valor de in out dentro da função ou só de out os packages então são eu que estava a falar são aqui objetos agrupados dentro de um contexto e que o que é que os packages podem incluir procedimentos funções construções tipos de dados como os que vimos todos anteriormente e variáveis é uma forma de organização e tem vários benefícios como podemos identificar alguns aqui a parte de modular o código fácil de definir aqui aplicações podemos distinguir aqui as funcionalidades por package criar o conceito da API e ter aqui alguma abstração de informação e pronto e melhor performance aqui em termos de organização das coisas depois o que é que temos aqui de ter a intenção que no spec e no body do package temos algumas regras se nós definimos um cursor no spec o que é que significa isto definir um cursor no spec por exemplo e um procedimento ou uma função o que definimos isto significa que vai estar acessível publicamente não vai estar só dentro do scope do package podemos aceder àquela variável àquela função através de outros packages por exemplo ou numa invocação singular daquela função quando definimos só a nível do body só fica executável dentro do body para outras funções ou não dependendo da ordem por exemplo se eu só tenho uma função definida no package body e eu quero chamá-la dentro de outra função do meu package tenho que garantir que a especifiquei antes antes daquela função que vou estar a invocar anterior se defino depois e não está no spec é como se não existisse e acho que é isto pronto depois em termos de tenho de ter exatamente a mesma expressão ou seja se eu defino um procedimento com dois parâmetros de entrada que têm determinado nome no body tem exatamente de ser igual não posso mudar o nome do parâmetro porque vai dar um erro por ser igual tem de estar tudo coerente as especificações com depois a parte da especificação no body tem de ser igual isto porquê porque vou mostrar-vos aqui o exemplo para verem um aspecto quem não o conhece vocês não vão passar isto para aqui é mais fácil desculpem dizer a isto por exemplo isto é o aspecto do package do spec do package em termos de sintaxe é fazer iscrator replace package e não colocam aqui nada quando é o body fica aqui um package pode ter só spec e não ter body mas não pode ter só body estas declarações têm de estar coerentes por exemplo aqui nesta função eu declaro aqui no spec e depois no body onde tenho toda a estrutura aqui basicamente é só inicialização é dizer que vamos ter uma declaração de uma função assim e tem de estar igual aqui a parte do return etc tudo o resto não está definido obviamente definimos como entendermos estes valores têm de estar aqui coerentes o que eu preferia por exemplo se vocês estiverem aqui eu acho que tenho aqui algumas funções que chamam outras sim por exemplo neste caso eu tenho aqui uma função que não está definida no spec eu não quero que ela seja pública eu quero que ela seja só utilizada por mim dentro deste package porque neste caso imaginem apaga colaboradores do sistema se por acaso eu torno isto público qualquer outro package outra invocação que tenha acesso a este package pode apagar colaboradores do sistema eu não quero que isso aconteça porque isto serve só aqui para agrupar e organizar uma código e apagar aqui o colaborador portanto se alguém quiser fazer uma dispensa de um colaborador imagina que tem uma aplicaçãozinha que tem lá um botão que querem dispensar o colaborador o que faz é isto e chama uma função se eu por acaso tivesse esta função em vez de estar aqui isto não está compilado obviamente não vou conseguir mostrar e mostrar o erro mas como esta é uma função um procedimento privado e que não está definido no spec se eu por acaso agora executasse isto e tentasse chamar este procedimento ia dar erro porque é como se não existisse não está declarado antes e a interpretação é feita com esta ordem e portanto ele não encontra como se não existisse tudo o que eu quero que seja só utilizado tenho de garantir a ordem e tenho de garantir que está aqui isto funciona para procedimentos e funções e é isto tudo o que temos o que temos aqui tem de ter depois obviamente expressão no body obviamente que os tipos e etc não mas procedimentos e funções se estão declarados no spec tem de estar declarados no body se ele existir se não existir o body pode acontecer não é útil não pode acontecer aqui neste caso porque se não temos definição não serve de nada mas podemos ter um package só com types por exemplo e que não faz sentido ter um body não temos lógica associada não temos procedimentos queremos só por exemplo guardar aqui ou por exemplo um package que acontece muito um package de constantes queremos ter um package de constantes obviamente que não vai ter não vai ter body porque não há lógica não há procedimentos não há funções não há cursores não há nada o que temos aqui são variáveis associadas e com valores atribuídos portanto pode acontecer e acho que é isto aqui em termos do package alguém tem alguma questão quero falar um bocadinho sobre experiências partilhas trabalham com isto nem por isso não ok pronto então vamos seguir e aqui pronto a parte do do error handling que temos aqui a nível do do PLSQL como expliquei é algo que temos é uma secção dos procedimentos das funções que permite então tratar tratar exceções isso é como os beginnings e os ends e tudo faz parte aqui da composição destes elementos das funções e dos procedimentos ele pode ou não ser utilizado e o que é que permite em vez de basicamente ele faz tudo e antes de terminar quando tenta se executa um erro no meio de todos os procedimentos em vez de terminar com o erro vai para aquela secção exatamente como não me indica é parte das secções ou seja acontece qualquer coisa se está tratado significa que já foi previsto ou seja deixa cá ver nesta secção o que é que eu tenho de fazer neste caso e é para isto que funciona aqui a parte das secções o que é que nós temos aqui em termos de exceções temos dois tipos que são as que já estão previstas pela Oracle e está aqui a listinha ou então nós podemos definir estas secções imagina nós sabemos que determinado erro pode acontecer que seja sei lá vocês passam eu tenho aqui um exemplo que já vos mostro mas vocês passam um colaborador e ele pode não existir e isto não vai dar o erro de uma data found e o que é que acontece nós podemos criar uma exceção nossa que vai fazer fazemos o raise e dizemos ok se acontecer isto e isto pode ser uma regra lógica ou seja não tem de ser um erro de dados de dados não tem de ser aqui um erro já previsto pelo Oracle é um erro nosso de lógica que dizemos olha se isto for maior que isto lança-me esta exceção e esta exceção vai sempre ser tratada da mesma forma vai sempre dar o mesmo aviso e isto então são aqui as exceções definidas pelo utilizador as que já existem estão aqui nesta existem mais isto foi só algum exemplo são as mais comuns as mais comuns mesmo todas quem trabalha vai saber que é estas o no data found é que fazemos um select e o dados não existe e rebenta e se nós tivéssemos tivemos a executar qualquer coisa ou não dá jeito que os programas rebentem a meio temos de tratar a exceção ou seja idealmente escrever para um log a dizer porque é que falhou qual foi o registro que não foi encontrado e seguir com o resto que temos para fazer ou não dependendo depois daqui da criticidade e do que temos em vista da funcionalidade too many rows é quando nós fazemos um select para com uma condição que só é suposto devolver uma linha e devolve mais por exemplo uma função que vocês façam um retorno de um número e fazem o return que não é de uma de uma lista por exemplo aqui podíamos usar quando nós queremos usar estavas aqui a falar a bocado Paula para começar a utilização das coleções isto pode ser uma forma de termos queremos enviar uma lista de dados fazemos um select aquilo devolve mais do que das mais do que o valor e podemos armazenar uma coleção e essa função devolver uma coleção de dados uma lista de números por exemplo podemos criar um destes tipos e o retorno daquela função ser um conjunto de dados agora imaginem que não imaginem que nós só temos lá que é um return number e fazemos um select e aquilo dá quatro ou cinco linhas pronto vai dar vai estourar vai interromper tudo o que estamos a fazer com um erro de too many rows se isto estiver tratado podemos fazer o seguinte por exemplo nós estamos a fazer um select a nossa função o que faz é isto estamos a fazer um select que devolve mais do que uma linha ok vamos à exceção e dizemos ok se isto acontecer nesta exceção então chama outra função calcula e já está previsto que devolva mais do que uma linha ou não e podemos não querer fazer nada e querer registrar o erro ou dar uma mensagem de erro para o utilizador mais controlada normalmente com uma mensagem mais explicativa do que é que está a acontecer e não técnica imagina que isto tem alguma interface o utilizador não faz ideia do que é o too many rows se nós tivermos lá a exceção ok já temos uma mensagem mais bonitinha para passar depois isto são a lista toda de erros não vou estar aqui a explorar isto vocês encontram a documentação e a faça vou só mostrar-vos aqui isto era aqui a diferença mas eu mostro-vos os exemplos que vêm melhor caso por caso não tem exceções então neste caso o que eu tinha disse tinha uma função que ia verificar o salário determinado colaborador eu passo o colaborador e faço aqui uma salário muito básico em que a pk é a pk do colaborador que eu lhe passei pode acontecer é que eu tenho aqui isto mal as tabelas não estão os dados que eu tenho não estão atualizados eu tenho ou seja isto era sempre uma aplicação ou um processo não está atualizado e o colaborador já não existe aqui nas nossas tabelas isto vai dar erro porque estamos a tentar encontrar um registro que não existe e dá um erro se ele não tiver controlado a história com a aplicação não faz mais nada porque nós estamos aqui a ver isto isoladamente mas estamos imagina que isto é a meio de um processo super complexo com imensas coisas que vão ficar interrompidas se isto falha e se isto se calhar não é uma informação que vá condicionar todo o processo não faz sentido estar a interromper o processo e podemos por exemplo o que fazemos normalmente aqui depois é um bocadinho consoante as necessidades e aqui a nossa imaginação sobre o que é que se pode fazer mas no meu caso o que fiz foi ok não existe em um logo a dizer que o colaborador não é registrado aqui dava jeito por exemplo de identificar qual era o colaborador com o pk que passámos porque imagino que isto é cíclico e não queremos interromper um registro vamos só identificar qual foi o registro que falhou e faço o return do salário que vai ser nulo e quando ele retorna aqui é nulo está ok eu só tenho que garantir que faço o retorno e que trato para não retorar se eu por acaso tivesse aqui um parâmetro de uma mensagem isto mensagem de erro isto seria um alt imagino tenho aqui isto tem de ser antes do return porque não faz mais nada se fizermos return de site e podíamos pôr esta mensagem por exemplo colaborador indicado não existe não está registrado pronto isto é aqui uma exceção que já existe na Oracle uma exceção tratada por nós e que nós definimos é por exemplo aqui neste procedimento que eu criei o que eu estava a fazer era fazer a dispensa de um colaborador nós passamos o ID do colaborador e como é que fazemos esta questão de como é que nós lançamos a nossa como é que é aqui a sintaxe destas destas user defined exceptions temos de criar o nome da exceção isto pode ser o nome que vocês quiserem se quiserem meter um nome com um erro isto basicamente é só um nome do tipo exception depois isto aqui é o código de erro ou seja é para ele fazer lançar a exceção e dar este erro porque há erros que não têm vocês pois têm a ver os códigos isto é a tabela se pesquisarem antifo exception errors oracle ele vai vos dar uma lista se vocês usarem um código já está atribuído ele não vai fazer o raise e vai continuar isto pode ser um problema aqui neste caso eu coloquei o que é que nós queremos fazer estamos a ver se o colaborador existe já tem ali uma função que faz isto se não existir eu não quero que dê um erro isto é um boolean ou seja não é um number portanto não vai dar erro que se fizer o select ele não existir a missão dá 12 ou false o que eu tenho lá definido e se não existir eu quero fazer um raise ou seja eu quero que ele vá o que é que eu estou a fazer aqui com o raise não estou a estourar com a aplicação estou a dizer ok lança-me este teu internamento e depois vai para a parte do tratamento portanto daqui quando fazemos este raise e a nossa exceção portanto está definida desta forma passamos diretamente para aqui imaginem que nós tínhamos uma série de lógica aqui para baixo neste caso não tem mas ele já não escreve este este log que eu tinha aqui ele já não ia escrever porque diretamente ia passar para a parte das exceções e ia tratar e portanto isto pode ser útil para tratar aqui problemas que nós provemos que possam existir e que não têm propriamente uma uma definição a nível da da Oracle um bocadinho que já já falamos por aqui pronto aqui é um bocadinho best practices esta componente convém sempre ter quando nós identificamos que são procedimentos ou funções que estão sujeitas a erros e conseguimos ter essa capacidade de perceber é sempre importante ter depois por acaso eu acho que não coloquei aqui não não coloquei aqui de propósito que há uma exceção que as pessoas gostam muito de usar e que em termos de prática é horrível porque quem tem depois de mexer em código e fazer manutenção é horrível que é o Enothers é isso mesmo é os outros e tudo o que é exceção tudo o que é erro vai parar lá e nós não sabemos porquê se não tem um log muito específico se não tem um tratamento muito específico pode dar 50 erros e o programa nunca estoura e nós não sabemos o que é que está a acontecer portanto evitar ao máximo usar a exceção Others When Others porque não é gerível depois tem que comentar o Exception e debugando para trás quem tem experiência com isto percebe que é horrível porque quando temos várias chamadas e invocações é isto que o Alexandre está a dizer é tentar perceber onde é que estourou e tem de se andar a comentar tudo e é horrível é um trabalho horrível é onde o trabalho acontece isso muito tem muito exception em Others não é horrível porque basicamente o que é que garantem é a prova de bala só que a coisa funciona só que se funcionar mal é que funciona bem ok tranquilo quando dá erro esqueçam é impossível de tentar é impossível de ir atrás não é impossível mas é um trabalho horrível portanto pela sanidade mental toda a gente não usei bem nada assino embaixo é verdade pronto então um bocadinho aqui deixei estas notas para ver o que é que podemos fazer para além de há outras formas de validar erros ou seja como eu tenho aqui error checking é tipo validações variáveis etc do código que temos fazer os programas robustos para funcionar mesmo que as condições da base não sejam as que nós previmos e tínhamos aqui outras exceções eu indico vocês podem explorar um bocadinho isto não temos tempo que tem a ver aqui com conexões à base de dados e os internos pronto isto obviamente que são são coisas que deveriam ser implementadas que normalmente quando temos prazos curtos e etc não temos disponibilidade para definir isto tudo mas basicamente é para terem em mente o que é que existe o que é que pode ser feito e tentar ter atenção porque é complicado quando existem antes deles e é fácil de contornar com esta questão das exceções pronto olha está aqui eu pensava que não tinha escrito mas está aqui evitar o enothers que é terrível pronto já estamos aqui um bocadinho em cima da hora eu se calhar não sei como é que vocês estão de horas se querem avançar o que é que eu tinha aqui previsto podemos falar muito rapidamente o SQL dinâmico para que isto serve para executar o SQL statement que não estão compilados que não não prevemos e portanto precisam de ser manipulados no momento de execução depois há várias formas de fazer aqui a construção do dynamic SQL depois podem explorar um bocadinho isto eu não vou entrar em muito detalhe e basicamente é isto vou mostrar um exemplo para se calhar é mais fácil para percebemos isto obviamente vai ser como expliquei temos muito tempo para entrar a explorar estas questões como é que isto funciona nós temos um select imaginem que nós neste caso é um exemplo um bocadinho tonto porque a partida nós iríamos receber esta APK para sempre quando iríamos invocar a função ou o procedimento mas imaginem que não sabíamos ou que isto era calculado num momento ou que sei lá era um parâmetro que nós não sabíamos e que precisamos que seja adaptado consoante determinada execução então o que fazemos é que não temos este select estático e definimos esta entrada de forma variável e isto também pode aplicar a parte das colunas o que é que estamos a fazer aqui estamos a definir como se isto fosse uma variável e quando fazemos a execução deste SQL statement isto é como se fosse um SQL ou seja eu estou a ir buscar estes campos e portanto estou a colocá-los aqui e estou a usar a fazer o using que foi algo que eu calculei aqui neste parâmetro ok e o que fazemos depois é chamar aqui o que eu estou a fazer é só a construção para vermos se eu posso usar isto não sei se isto vai funcionar ou não vai porque eu tenho isto não era para colher aqui deixa eu não agora mas pronto basicamente o que eu estava a fazer era escrever o select que eu estava a fazer ou então o que podemos fazer quando nós temos nomes de tabelas diferentes aqui o que temos é de fazer a concatenação não dá para usar da mesma forma não podemos fazer isto chama-se um binding das variáveis e em nomes das tabelas e nomes das colunas tem de ser sempre com esta concatenação mas basicamente o que o SQL permite é isto é fazer criar código mais mais flexível e que nós não temos o nome da tabela vai ser variável consoante o processo que está a correr e temos sempre por exemplo a mesma função a ser chamada e o nome da tabela é passado como parâmetro de input por exemplo e ou o nome da coluna depende do que é que queremos ou então mesmo os parâmetros e pode ser desta forma um alerta é que isto nem sempre é necessário é convém identificar muito bem quando precisamos ou quando não precisamos porque em termos de custo não é a mesma coisa que ter SQL estático e depois temos outra questão que é como isto só é executado em runtime não temos aqui as dependências entre objetos criadas e há erros que podem passarmos quando compilamos está tudo ok não há problema quando for executar aquele select se estiver mal construído se tiver problemas de dados quando compilamos o código não vai dar erro só vai dar erro na execução portanto ou seja isto é bom mas não vale a pena usar aqui um canhão para matar uma formiga quando não é preciso é avaliar bem perceber se realmente faz sentido se não faz se conseguimos contornar a situação de outra forma ou se efetivamente precisamos de SQL dinâmico Alguém quer partilhar aqui um bocadinho da experiência para usar? Alguém já usou? Sim eu no meu dia a dia tenho algum código assim porque por exemplo a minha aplicação aplicação que eu trabalho faz muito reporting e o reporting pode ser por exemplo por país ou por conta então consoante o input do utilizador se puser o país ou se puser a conta a proceder por trás tem um um identificador do radio button e ele faz SQL dinâmico em que consoante o radio button ele vai pescar as contas todas ou os países todos do cliente Ok aqui neste caso seria a coluna não é? tens a coluna a coluna de ano possivelmente Ok Sim a tabela tem os países e tem as contas e consoante o que o utilizador escolhe se é para o país todo se é para a conta a proceder é chamada com o input e consoante esse input ele executa SQL dinâmico Pronto isso é uma boa utilização por exemplo isto evita duplicação de código imagina que não usavas o SQL dinâmico tinhas sei lá se calhar ter um if ou o id e depois consoante o if ias fazer o mesmo select com uma coluna diferente isto em termos de manutenção não é bom porque estamos a falar aqui de por acaso uma casuística que tens duas possibilidades se estivés 10 20 30 o que é que vai acontecer se houver uma alteração vais ter a alterar nos 30 selects e portanto é sempre melhor ter neste caso em específico lá está é o que eu refiro aqui como bem avaliar neste caso em específico não faz sentido usa o dinâmico e pronto funciona bem Obrigada Paulo não sei se mais alguém tem alguma experiência alguma coisa assim tipo olha usei não fazia sentido não usei devia ter usado alguém usa usou alguma vez não pronto então vamos aqui avançar isto foi o exemplo que já vimos aqui são os packages que já existem são basicamente os utilitários da Oracle não vamos entrar aqui muito em detalhe o output foi o que já vimos nós tivemos a executar em blocos anónimos ou a executar no momento temos um output na consola era o que estávamos a ver aqui estes outputzinhos quando eu fazia estes DBMS outputs eu escrevia aqui na consola o que estava a acontecer e serve para isto para que se tiver o buffer ativo ele devolve os valores temos o DBMS Jobs que permite criar aqui fazer um agendamento de determinados procedimentos cíclicos em periódicos o DBMS Utility que tem várias continuas utilitárias que vocês podem ver o DBMS SQL que era o que estávamos a falar que permite usar SQL dinâmico mas que já não é muito usado temos agora a parte do SQL nativo o DBMS Alert e o TL File que basicamente permite aqui uma forma de escrever e ler fecheiros de texto pronto temos aqui então a capacidade de escrita tipo input e output de fecheiros articulados com processos de PLSQL e que temos aqui vários métodos que estão associados a este package é um package como outro qualquer invocamos e depois o que temos lá dentro são métodos deixei uma listinha e deixei um exemplo simples mostro-vos um exemplo simples de escrita e leitura um ficheiro isto não vai funcionar aqui porque temos de criar diretorias e etc mas eu mostro-vos na mesma basicamente o que eu estava era criar uma diretoria Oracle na minha máquina aqui era só para mostrar as diretorias todas dou grandes isto estava preparado para executar naquela ideia que eu vos disse que é de instalação gratuita da Oracle SQL Developer e depois dá uma forma de terem um acesso gratuito damos grandes ou seja permissões de escrita e leitura na nossa diretoria ao user que estamos a utilizar e aqui é só isto é mudarem a vossa diretoria que criaram anteriormente e o user que estão a usar para dizer ok este user pode escrever e pode ler da minha diretoria depois é criar aqui isto é o package portanto é como se estivessem a invocar outro package e lá dentro tem um tico este é o file type e depois o que eu fiz foi isto muito simples estou a dizer que este é o nome da minha diretoria que eu criei o nome do fecheiro faço o open têm sempre de fazer isto o open e o close precisão não vou conseguir escrever e aqui também não vou conseguir fazer mais nada o fecheiro vai ficar ali no estado de zombie então convencem-me a fechar o putline é para escrever a linha e aqui temos de pôr o texto o que colocamos é o fecheiro temos parâmetros de entrada do fecheiro que lhe passamos isto é um tipo já definido uma bolinha estou a dar-lhe um enter a seguir coloco outra uma bolinha e por aí e depois fechem o fecheiro é muito simples e é assim uma forma básica de escrever e ler fecheiros com PLSKL pronto é isto foi tudo assim muito de rasgada para tentarmos conseguir encaixar aqui no horário e passamos um bocadinho assim pelas coisas principais não foi muito aprofundado e foi tudo com exemplos muito básicos e pronto deixo-vos aqui um bocadinho para falarem para fazerem perguntas para partilharem ideias força só tenho a agradecer pelo seu tempo e me dedicar passar um pouco de conhecimento para a gente pronto e desculpem se não passei alguma coisa de forma muito clara porque às vezes estas coisas são óbvias e etc e depois estas questões colocam-me sei lá melhor utilização e etc às vezes nem sequer me ocorrem depois de aplicar exemplos mais genéricos sim, faz parte bom, obrigada sim, agora também com os slides tentamos dar uma revisão e ver se descobrimos mais alguma coisa que precisemos de esclarecimento e contactamos sim, partilhem e alguma coisa que vejam olha isto descobri isto ou vi isto ou era interessante pensar nisto partilhem comigo que eu agradeço